Foi uma reunião de boas-vindas para as empresas vencedoras das concessões dos aeroportos de Fortaleza, Florianópolis, Porto Alegre e Salvador. O presidente Temer disse que seu governo está aberto a sugestões de empresários e investidores e que o país se encontra no rumo do desenvolvimento econômico. Ao final, o ministro Quintela falou sobre os números do mercado e afirmou que o setor está em rota de crescimento. A aviação civil, depois de 19 meses de quedas sucessivas na demanda por voos e também no transporte de passageiros, teve uma reação importante agora no mês de março, com incremento dependendo do índice. Nós tivemos 5,4% em comparação com março de 2016 por demanda de voo doméstico. Em abril, o crescimento foi de 3,2%, o que aponta realmente uma tendência de crescimento. Em relação à quantidade de passageiros também, tivemos um aumento de 4,1% em março. Estamos esperando agora os números também de abril. Ou seja, o setor tem tudo para voltar a crescer e crescer muito rápido. Ainda de acordo com o ministro Maurício Quintela, o país vem reagindo em relação aos investimentos externos. E pesquisas indicam que o nível de confiança dos empresários estrangeiros no Brasil vem aumentando nos últimos meses. Tivemos uma notícia muito importante em relação a investimentos externos em infraestrutura no Brasil. Nós tivemos um aumento nesse primeiro quadrimestre de 500% em relação ao quadrimestre do ano de 2016, com quase 13 bilhões de dólares de investimentos em projetos de infraestrutura. Isso, sem dúvida nenhuma, se deve à confiança que o país recuperou, se deve à qualidade dos projetos apresentados, à nova modelagem do PPI, do Programa de Parcerias e Investimentos. Então, nós estamos num momento de muita confiança de que esses investimentos vão continuar crescendo.